Olá gente, tudo bem com vocês? Estou aqui no chão da minha cozinha de novo que está sendo o único lugar que eu estou conseguindo gravar nessa casa, porque é caminhão é de sentar na porta da casa do jeito aberto, é um monte de coisa mas a gente continua aqui nos trabalhos, né? Eu fiz algumas comprinhas para me ajudar a fazer exercício em casa algumas comprinhas para me ajudar a fazer algumas receitinhas mais saudáveis que eu quero testar experimentar várias receitinhas estou nessa fase agora de experimentar coisas novas experimentar fazer receitinhas saudáveis e gostosas, diferentes para eu aprender e trazer aqui para o canal também como conteúdo, para estar ajudando vocês também. Então tem comprinhas fitness, comprinhas que vão me ajudar e muita coisinha antes de começar a mostrar as coisinhas aqui para vocês, não deixem de clicar no gostei, que isso é muito importante para me ajudar na divulgação do vídeo compartilha esse vídeo e outros vídeos que tem aqui no canal que a gente fala sobre saúde emagrecimento saudável reeducação alimentar algumas diquinhas de beleza também blogs, então se inscreve e ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo também compartilha mesmo, vai lá no meu Instagram que eu vou deixar aqui agora para vocês na tela porque lá eu mostro meu dia a dia todinho lá para vocês. Então me ajuda a bater 10k lá no Instagram, se você não me segue lá vai lá me seguir que eu vou ficar esperando por lá está aqui na tela, é Rosiane Oliveira oficial, se você não tiver Instagram a gente tem a página no Facebook também que eu estou sempre ativa por lá conversando com vocês. Então está tudo aqui na tela e linkado aqui embaixo no box de informações então gente, vou começar mostrando agora para vocês esse kit esse kit aqui ó, que eu comprei na loja de R$1,99 aqui da minha cidade que fica logo ali no centro eu paguei R$47,99 nesse kit R$48,00, né? Mas ele é um kit bem bacana ele vem assim ó, fechadinho como vocês podem ver e nesse kit ele vem três espátulas, está vendo? essa daqui ó, que é para untar essa daqui maiorzinha e essa daqui menorzinha está vendo? e vem também forminhas de cupcake de silicone eu acho que dá para ir no micro-ondas também essa forminha aqui ó, vem um monte de forminhas vem uma, duas três quatro cinco, seis olha aí tem desses formatinhos olha só que vai vir assim vai ter nesse cor assim e assim eu amei e veio essa forma aqui também que ela é daquelas que é a própria que a gente pode falar que é antiaderente também ó que eu amei estou doida para começar usar, testar ver as receitinhas aprender e ensinar para vocês e lá nessa loja de R$1,99 também eu comprei essa forma aqui ó de silicone também para poder fazer receitinha de pão para poder fazer receitinha de bolo também ela foi R$23,99 R$24,00 né tem até uma receitinha aqui ó de pão caseiro aqui ó até deixei guardado ela é assim ó de silicone gostei bastante também vai ao forno comprei esse jump aqui né que vocês já estão vendo desde o começo do vídeo que eu fiz unbox abrindo ele para vocês que foi um kit né cama elástica um tapete né tapete aqui que era um kit de jump e ginástica localizada né aí veio o tapete no kit ginástica localizada vou deixar até o link do vídeo eu abrindo aqui custou um precinho bem bacana R$350,00 vou deixar aqui embaixo para vocês no box de formação para vocês conferirem aí veio dois halteres de um quilo cada um e veio um par de caneleiras de dois quilos é esse aqui então eu estou amando mesmo ótima qualidade em breve vou até fazer uma resenha para vocês mas ele é muito bom dois quilos e é da marca Natural Fitness uma marca muito boa estou amando comprei mais um copinho fofo para me ajudar a beber água né porque eu sou apaixonada nesses copinhos eu comprei ele na Ana Guilhermina aqui em Camusí aí está escrito ame, sorria, divirta-se e repita eu amei esse copinho lindo aí lá também eu comprei essa lâmpada de LED aqui ó tanto para quando faltar luz e para me ajudar a gravar alguns vídeos também quando precisar tá vendo que aí ó como é que ilumina no caso eu não estou usando porque eu estou na cozinha daqui de casa sentada no chão então estou pegando a luz natural mesmo aí ela é essa tem rosinha assim ó essa é a caixinha e tem a branquinha a minha é toda branquinha o que eu mais gostei dela é que ela é muito compacta você pode colocar na mesinha de escritório você pode deixar guardado ou em algum lugar ou na sua bolsa também não sei ó tá vendo ela fica assim ó tipo mesinha de escritório ela abre tudo aqui assim também ó isso daqui custou R$54,80 aí para fechar é muito fácil assim assim e assim tá vendo muito compacta eu amei comprei também gente um fone de ouvido via bluetooth é para fazer meus exercícios até mesmo quando for fazer jump então é só conectar uma musiquinha bacana do celular que conecta via bluetooth eu comprei lá na planeta das capas em Itaucara fica ali no calçadão isso aí ó Rua Nilo Peçanha R$192 calçadão centro Itaucara e eu comprei lá porque eu aproveitei que eu tive que ir lá resolver outros problemas lá eu achei muito mais barato que aqui na minha cidade paguei R$79,90 é dessa marca aqui ó que eu não sei falar e eles dão garantia também de 30 dias aí a moça da loja escreveu a data para mim tudo direitinho se nesses 30 dias acontecer alguma coisa eu posso ir lá e trocar e aproveitando gente já esse vídeo né vou mostrar para vocês o que eu comprei também que eu amei esse mulher aqui ó coisa linda eu amei comprei inspirado num vídeo que a Raiz Anicasso fez de estilo no canal dela então ela montou um look com um mulher preto acho que era preto sim então eu amei o look que ela montou já estou usando bastante super confortável chique lindo e maravilhoso adorei acho que foi 70 e poucos reais eu nem me recordo mas porque eu joguei a caixa fora então gente foi isso que eu comprei que eu quis dividir com vocês antes de começar a usar se você gostou clica no gostei se inscreve no canal se for nova compartilha com a amiga vai lá nas minhas redes sociais está tudo linkado aqui embaixo no box de informações me conta aqui o que você mais gostou se você tem alguma coisa dessa aqui também que eu acabei de mostrar comenta aqui embaixo nos comentários se você quiser saber e é isso gente fiquem com Deus muito obrigada por me assistir e até o próximo vídeo tchau 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 tchau